Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui lá no Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisa Net, também pelas ondas da M840 Campo Maior. O programa Ceará em Pauta desta semana vem a brilhantar mais um dia de vocês com esta boa e velha conversa de calçada sobre política, é o que eu falo para vocês em todos os programas, e o meu convidado, há muito tempo eu tenho buscado trazer aqui, porque ele está no coração de muitas pessoas, e diga-se de passagem, é uma lenda da política não só de Xeramubi, mas também do estado do Ceará, conhecido em quase todos os municípios aqui da região, principalmente no Sertão Central, conhecido por todo o Sertão Central, é médico de carreira, e como já me falou aqui, de paixão também, no qual tem em sua paixão a política e a medicina. Já foi deputado estadual, já foi vice-prefeito, um dos maiores quadros políticos aqui de Xeramubim. E o convidado do Ceará em Pauta é o doutor Romulo Coelho. Doutor Romulo, seja muito bem-vindo ao Ceará em Pauta, esse espaço aqui é nosso, é um prazer imenso lhe receber aqui. Muito obrigado, Breno, pelo convite. Eu tinha recebido duas vezes o seu convite, mas devido ao nosso trabalho, e a gente não poderia, não pôde comparecer. Eu fiz questão, dessa vez eu digo, agora não tem mais nenhuma desculpa, eu tenho que ir a esse encontro, conversar com você, conversar com a população do nosso município, da nossa região. Quero agradecer o seu convite, agradecer muito também a essa emissora, a pessoa do Serginho Machado, que eu soube que teve um acidente, está em recuperação da sua fratura. Depois eu vou até visitá-lo em sua residência e dar o meu apoio para que ele se sinta com mais força para poder se recuperar. E quero agradecer a você, quero agradecer a esta comunicação, fazer um agradecimento especial à minha família também, que sempre tem me apoiado em todos esses momentos, à Tereza, minha esposa, ao Romulo, ao Pedro e à Lia, que são meus filhos, meus queridos filhos. Agradecer de forma especial também ao povo de Kixaramubim, esse povo que me acolheu em 4 de fevereiro de 1982. Então eu estou aqui há exatamente 42 anos. Me acolheu e sempre me tratou com muito esmero, com muito carinho. Eu tenho que agradecer sempre ao povo de Kixaramubim. E por último, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por me dar saúde, me dar disposição, me dar coragem para o trabalho profissional e também me dedicar nas horas que eu tenho à minha família, aos meus amigos, e principalmente agora, que é um ano, que nós vamos ter uma eleição para prefeito e vereador em Kixaramubim. E a outra paixão que era a medicina e a outra paixão é a política. Então, certa feita, o doutor Araújo, nosso querido promotor de Kixaramubim, me perguntou, doutor Romulo, você é um médico tão atarefado, que tem muitos clientes, por que a política? E o doutor Araújo é o seguinte, eu não jogo, eu não bebo, eu não fumo, o meu vício é a política. E ele olhou para mim e disse, mas você escolheu o pior. Não, não é o pior. Quem gosta de política sabe que a política é uma forma de você chegar aos seus amigos, ao povo de sua cidade, da sua comunidade. E eu, quando cheguei em Kixaramubim, eu trabalhei muito, eu e o doutor Valmir, nós andávamos em uma Kombi. Toda quinta-feira, a gente ia para Madalena, eles se lembram bem, pela manhã, o doutor Valmir ficava em Macaóca, e eu ia para a União. E à tarde, o Valmir ficava em Madalena, e eu ia lá para as Cajazeiras. E essa visita a essas comunidades foi crescendo a nossa amizade com o povo da nossa região. Então, nós tivemos um trabalho, a estrada ainda era de chão, batido, a gente saía numa Kombi, ia todo de roupa branca, a gente era muito, gostava de vestir aquela roupa branca e tal, e a gente saía na estrada, a roupinha branca, quando a gente voltava, a roupinha vinha amarela, que era justamente da poeira que a gente levava. Mas sempre, fielmente, a gente tinha o prazer de fazer essa visita à Madalena, de fazer essa visita àquelas regiões. E eu deixei muitos amigos, muitos amigos citar, não vou citar porque são muitos, são vários, e a gente sempre procurou no nosso trabalho, no nosso município, visitamos outros distritos, outras comunidades, fazer principalmente a amizade e cuidar do povo, cuidar da nossa gente. Doutor Romulo, havia conversado aqui com ele antes de entrar no ar, a gente vinha amadurecendo aqui em diversos assuntos, e dentre eles, o doutor Romulo desenvolveu, sim, um trabalho em Madalena, um trabalho muito reconhecido, inclusive por pessoas, quero fazer aqui o registro do senhor Eurinaldo Vieira, que já foi vereador no município de Madalena, e que sempre cita o doutor Romulo na época que fazia as visitas em Cajazeiras, e havia falado que há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu sou um jovem que cresceu na política madalenense, e já entreguei santinho para o doutor Romulo e uma campanha para deputado estadual, na época, pela liderança política, hoje, saudoso Joaquim Rodrigues Carneiro, que fez campanha para o doutor Romulo, então, assim, já conheço o doutor Romulo há muito tempo, e hoje, estando aqui nessa entrevista para amaldrecer assuntos sobre política, discutir política, aquilo que eu sempre falo para vocês, e falo aqui, doutor Romulo, o Ceará em Pauta, ela é uma conversa de calçada sobre política, porque é a pesquisa verdadeira, você sabe ali, uma semana antes da eleição, quem vai ganhar a eleição, quando você senta em uma calçada e está conversando com a população, eles têm o melhor termômetro, eu sempre tenho esse jargal, que aqui, é uma conversa de calçada sobre política, que no final, o resultado sai daqui. Doutor Romulo, o senhor já fez aí uma breve retrospectiva, mas, eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui do programa, queria que o senhor falasse ao meu telespectador, ao meu ouvinte, se definisse, eu acho que é a pergunta mais difícil que eu faço para o convidado, eu queria que o senhor definisse quem é o doutor Romulo Coelho. Eu queria, eu sei que o tempo é curto, mas, a minha história, eu sou nascido numa cidade do interior do Ceará, sou nascido, nasci no Crato, mas, porque a minha cidade não tinha maternidade, então, as mães iam para o Crato, eu nasci na maternidade de São Francisco, lá em Crato, mas, é uma coisa interessante, no meu registro, tinha, dizia o seguinte, nasceu, maternidade de São Francisco, cidade Milagres, eles não localizavam, então, durante algum tempo, o meu registro era nascido em Milagres, que é a minha cidade, onde meus pais moravam, onde eu morei, até os 10 anos de idade, então, eu sempre gostei do interior, né, a minha mãe, inclusive, até, é, Deus levar, a minha mãe, nunca transferiu o título dela, porque fazia questão, até os 93 anos, né, porque depois, ela morreu aos 99, mas, até os 93 anos, não tinha uma eleição, que ela não fizesse questão, de votar na cidade, dela, e isso, mantinha sempre o contato, e eu sempre gostei do interior, fui para a Fortaleza, onde estudei, é, no colégio Salesiano do Bosco, lá no bairro da Piedade, né, um colégio Salesiano, mas que era público, né, que era do governo do estado, sistema do estado, estudamos lá, depois, fiz o vestibular, para medicina, consegui isso, entrei na faculdade de medicina, passei meus seis anos, estudando na faculdade de medicina, me formei, e fui para o hospital geral de Fortaleza, cursar minha residência, de cirurgia geral, nós éramos cinco residentes, lá no hospital geral de Fortaleza, e, desses cinco residentes, o único que quis, vir, para o interior, fui eu, que eu já fazia questão, que eu queria vir, para, para o interior, e que Xeramubim, por, vamos dizer assim, por um destino, né, o doutor Carlos, Roberto, né, que aqui da nossa cidade, era meu colega, meu colega de turma, e vim passar, um carnaval, olha, nós estamos, as vósforas do carnaval, e eu vim aqui para a Xeramubim, brincar, o carnaval, e no Xeramubim Clube, conheci a Tereza, já no final do carnaval, ela morava em Fortaleza, jovem, muito jovem ainda, e nós mantivemos o contato, o doutor Valmir, também, era da família, né, era, o, o noivo da sua irmã Thelma, e a gente, teve esse, esse contato, tivemos o contato de Fortaleza, e como eu queria vir para o interior, né, fui convidado na época, por, nosso saudoso, querido, grande homem público, doutor Álvaro Carneiro, para vir trabalhar, em, em, Xeramubim, e ele até dizia assim, mas José Teóz, meu sogro, José Teóz, o Romulo não vai querer vir para o interior, não, eu digo, não, o senhor se engana, eu quero morar, eu quero trabalhar, no interior, fui muito bem recebido em Xeramubim, trabalhei, em várias regiões, aqui, da nossa cidade, e no Hospital Regional Pontes Neto, que é aquela casa, onde ainda hoje nós trabalhamos, fomos recebidos por grandes médicos, o nosso diretor, doutor Helder Bezerra, nosso querido doutor Helder, aqui está em Fortaleza, lá com a sua família, recebido por doutor Antônio Machado, que eu agradeço, de coração, tudo que ele me ensinou na medicina, que eu não tinha ainda aprendido na minha residência de cirurgia, mas principalmente na parte da obstetrícia, porque era um grande obstetro, eu vi o doutor Antônio Machado fazer coisas, que a gente salvar vidas nas maiores dificuldades, doutor José Alves, outro cirurgião espetacular, excelente. Então, aquele hospital me deu uma formação muito grande no meu crescimento na área da medicina. Agora mesmo, nós fizemos um encontro maravilhoso dos funcionários daquele hospital, dos funcionários que não estão mais trabalhando lá, um encontro espetacular, que muito me emocionou, encontrar pessoas que faziam mais de 20, 30 anos que eu não via, para dar um abraço naquelas pessoas que tanto me ajudaram no início da minha carreira, tanto me ajudaram a fazer o meu crescimento profissional. Então, eu sou esse Romulo, apaixonado pela medicina, apaixonado pela família, apaixonado pelo Kixeramubim, e que também tem uma grande paixão pela política. Fui candidato várias vezes, tive sucessos, outras oportunidades não tive êxito, mas nunca, nunca disse por que não tinha sucesso que iria abandonar o povo de Kixeramubim. Às vezes, terminava uma eleição no domingo, quando era segunda-feira pela manhã, eu já estava caminhando da minha casa para a Pronto-Med, para atender e as pessoas diziam, doutor Romulo, o senhor ontem estava na eleição, o senhor perdeu a eleição, já vai trabalhar. Minha profissão é a medicina, a escolha das pessoas, a gente tem que respeitar, como sempre respeitamos, na minha clínica, na minha profissão, ali, eu vejo uma pessoa, eu vejo um ser humano, eu não vejo um voto, eu não vejo uma pessoa que votou em mim ou que não votou em mim, eu vejo uma pessoa que está atrás da sua saúde, do seu bem-estar. Então, sempre me comportei e vou me comportar sempre dessa forma, na minha área médica. Na medicina, é dessa forma. Na política, nós temos as nossas escolhas. Quantas vezes a gente participou de eleições e discutimos na política, fomos à luta, mas a briga na política não é para ser entre os homens. Eu me lembro de um mestre da política, Tancredo Neves. Ele dizia que a briga tem que ser entre as ideias. Tancredo Neves que foi eleito presidente e não foi, e não chegou a assumir a presidência da república, praticamente. Não exerceu o seu mandato de presidente. Então, ele dizia que a briga tem que ser entre as ideias. E é isso que a gente procura sempre fazer. Discutir, ver o que é melhor, o que é certo para a gente e que a população entenda o que a gente quer realmente trabalhar nesse sentido. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão, para mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha para o céu com esperança e segue. Isso é Sertão. No carnaval, tem os foliões e tem os foliões. Se você é um folião, aproveite esse combo de respeito. Assine 200 e leve 600 mega mais Globoplay por R$ 99,90. Olá, lhe apresento o senhor José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o senhor Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste Com. Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então, José procurou logo Assiste Com e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José. Vem para Assiste Com. Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sistema maior de comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kishiramubim Agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse kishiramubimagora.com.br Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a cooperativa de trabalho da indústria de calçados de Kishiramubim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5 mil colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira. Aqui, todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalque Oficial, clique no link da Bill e responda o formulário. Cocalque, venha fazer parte do nosso time! Música 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 Doutor Romulo, o senhor, de uma forma muito brilhante, fez esclarecimentos sobre a questão do ideal político. E é dentro desse sentido que eu direciono agora o assunto algo que eu ouvi muito falar desde quando assumi aqui o Ceará em pauta, né? Sempre que nós conversávamos com pessoas da política aqui no município de Kixeramubim principalmente e até mesmo Madalena, a gente sempre ouviu muito sobre doutor Romulo Coelho e sua participação nas eleições municipais de Kixeramubim. E recentemente quanto a aproximação do grupo político do prefeito Cirilo Pimenta que sempre houve ali uma... Grandes disputas. Grandes disputas, né? E assim, na eleição o senhor sabe bem que há muito de uma espécie de clubismo eleitoral. Se você é fiel ao grupo tem que ser aquele grupo rival e isso é uma visão da população, aquele grupo tem que ser rival o tempo todo. Mas o senhor bem falou que isso é uma questão de disputa de ideias. Mas agora doutor Romulo, como se deu essa reaproximação ao grupo político dos Pimenta? Olha, nós... Eu digo até que nós passamos por uma eleição agora para a presidência da República onde houve muita disputa e essa disputa extrapolou as questões políticas. Essa disputa dividiu famílias, essa disputa fez com que as pessoas perdessem amigos e, por exemplo, na minha família, na minha família nós somos uma família de onze irmãos, pessoas bolsonaristas e pessoas lulistas. Então, a gente tem um grupo familiar, às vezes um saía com raiva, fica sem graça um grupo sem você aqui, você tem que estar aqui, essa é uma família, a gente vai discutir a política. Então, houve um acirramento muito grande e a gente viu o país, ainda hoje o país está muito dividido. Nas redes sociais a gente vê participação, eu participo de alguns grupos, do grupo de médicos, do grupo de amigos, grupos de família e ainda continua esse mesmo acirramento político. E eu fiquei pensando se não era o momento em que Xaramubim de uma reconciliação, de uma trégua, de uma concórdia entre esses dois grupos que tiveram disputas espetaculares. E alguns fatores, eu não quero me alongar muito, o Romulo Filho no podcast, ele explanou a história detalhadamente porque aqui aconteceu, um dos fatores que aconteceu essa, que fez com que essa reaproximação fosse um pouco mais rápida. E eu procurei para tomar a decisão, não foi uma coisa da noite para o dia, não foi uma decisão assim, porque não é fácil realmente, como você diz, o clubismo, então aqui, aqui, você anda por essa calçada, o outro anda por aquela outra calçada, não pode apertar a mão de outro que pertence, não, então, isso não foi da noite para o dia, procurei conversar com várias pessoas, meus amigos, de longas batalhas, visitei o deputado federal e senador Eunício Oliveira, fui na residência do Eunício, eu, o Romulo Filho e o Pedro, conversamos com o Eunício, falamos que poderíamos tomar essa decisão aqui em Kixaramubim, porque a gente sabia que na eleição do Eunício para o Senado, ele perdeu por mais ou menos 12 votos, 12 mil votos, o senador Eduardo Girão foi eleito com 12 mil votos na sua frente, e ele perdeu em Kixaramubim por 19 mil votos. Então, ele sentiu uma mágoa muito grande naquela derrota e nós fomos conversar com o Eunício e o que ele me falou, ele me deu na expressão na expressão da palavra, ele me deu um carão, Romulo, não vamos ver os pesadelos do passado, as histórias do passado, vamos pensar no futuro. Então, ele falou isto para nós, eu, ele, o Romulo e o Daniel Oliveira. Então, foi a primeira pessoa que é o nosso comandante no meu partido do MDB, me dando carta branca para conversar com o Cirilo Pimenta, dizendo que fazia questão se acontecesse essa formação, ele viria aqui, iria participar, iria ajudar para que isso acontecesse. Fomos conversar com o doutor Valmi, médico da nossa cidade, que muito, e a pessoa que eu posso dizer que está sempre ao nosso lado, hora, noite, dia, nas nossas decisões políticas, sempre fizemos a consulta ao doutor Valmi, e o doutor Valmi também, mesmo pensamento, esquecer os pesadelos, pensar nos sonhos e no nosso futuro. Conversei com o doutor, chamei o doutor Acrísio, lá na minha residência, vamos almoçar, ele foi, nós conversamos, e eu entrei no assunto, ele também, todas as pessoas que eu tinha contato, que são meus amigos, que estiveram comigo durante todos esses anos, conversei com o doutor Luiz Carlos Pontes, e o doutor Luiz Carlos Pontes, que é um amigo meu do coração, para você ter ideia, nós fomos adversários políticos em Kixaramubi numa eleição de deputado estadual, Luiz Carlos era o candidato do Cirilo, e eu era candidato adversário do Luiz Carlos, fizemos uma campanha política, limpa, com ideias, e hoje nós somos grandes amigos, amigos mesmo, irmãos, então eu procurei conversar com todas essas pessoas para ouvir a opinião delas, no meu consultório, onde eu cuido da medicina, alguns chegam, doutor Romulo, vai acontecer, eu não queria conversar muito no consultório, assuntos políticos, mas eu digo, nós estamos conversando, e poderá acontecer, então não foi uma coisa repentina, mal pensada, não foi momento de raiva, disso, não, foi uma questão construída, foi uma questão que a gente ouviu todas essas pessoas, ouvimos a nossa família, ouvi a minha esposa, ouvi os meus filhos, que são políticos, para poder a gente tomar essa decisão, e hoje eu encontro várias pessoas que vão e dizem, doutor Romulo, gostei do seu posicionamento, foi muito bom, porque nós temos amigos, Luciano, que são meus amigos, que são amigos do servindo, e elas, numa eleição, ficavam muitas vezes, não queriam desagradar uma e a outra, naquele momento, tinham que tomar decisão, e hoje eles estão felizes com essa nossa decisão, porque agora eles não vão ter mais dúvida, então foi uma decisão pensada, foi uma decisão tomada sem nenhum, nada contra ninguém, nós não somos contra ninguém, mas uma decisão do mesmo jeito que todas as minhas decisões políticas, todos os votos que eu dei, foram decisões que a gente tomava e ia, seguia em frente. Uma eleição que eu me lembro muito bem para governador, a eleição do Welton Landim, nessa época eu era deputado estadual, o Welton Landim reunia todos os deputados na sua residência, lá não tinha lugar que coubesse mais ninguém, era cheio de deputados, de apoiadores, e eu estava lá presente, e depois a candidatura do Welton por outras pressões começou a diminuir e depois ficaram poucas pessoas, um deles fui eu que fiquei apoiando o Welton, Domingos Filho foi outro que ficou apoiando também porque ele tinha dado a palavra ao Welton e nós fomos até o dia da eleição, sabíamos que o Welton não seria eleito, mas estava ali, a gente tinha compromisso, foi um compromisso assumido, e nós nunca nos arrependemos se votamos, se ia perder, se ia ganhar, nós votamos com a nossa consciência, votamos várias vezes, eu, por exemplo, tenho uma origem no partido do Brizola, eu era apaixonado pelo Brizola por causa da educação, que o Brizola era um apaixonado pela educação e aquilo eu sempre vejo que todo município, toda nação tem que botar a educação para mudar a sua feição, nós temos que ir juntos nessa questão da educação, e eu era um Brizolista, depois saí do PDT e fiz minhas escolhas e nunca me arrependi, votei nos candidatos que achavam que deveriam votar, fui à rua, pedi voto, comprei camisa, comprei bandeira, levantei bandeira, nunca bati em nenhum, tive algumas vezes discussões, acaloradas com pessoas, discussões porque às vezes a gente via uma agressão e a gente não aceitava aquilo, mas sempre dentro de um comportamento político, de um comportamento ético, das pessoas respeitarem a minha escolha, porque é que hoje eu escolho este partido ou esta pessoa para votar e vamos dizer assim, estão querendo dizer que o doutor Romulo foi isso e aquilo outro e tal, quando eu escolhi as outras vezes não se falava nada, estava tudo legal, era tudo bom, mas para encerrar esta minha exposição, eu tenho uma coisa que eu tenho comigo, eu tenho comigo, o meu partido, o meu partido é o povo, é o povo, então eu sou, estou nessa idade, cabelos brancos, com muita experiência em política, com muito trabalho, com muita dedicação na política, na minha vida profissional e quero manter sempre essa verdade, quando eu fizer uma escolha, a minha escolha é porque foi discutida, foi pensada e não tem volta, então se nós fizemos essa reconciliação, se nós fizemos essa trégua com o Cirilo, é uma trégua que vai permanecer e espero que permaneça sempre, porque quando nós trabalhamos juntos, quando nós fizemos união, veio para cá esse hospital, grande hospital regional do Sertão Central. Enquanto as outras cidades estavam brigando entre si, as lideranças brigando, aqui estava eu junto com o Cirilo, com o Edmilson, doutor Carlos, que era presidente da Câmara, com todos os vereadores, nós andamos juntos, fizemos uma campanha juntos, aperreando nossos amigos lá em Solonópolis, lá em Madalena, Madalena, foi bem interessante que nós tínhamos lá três vereadores que acompanhavam o deputado Mauro Filho e que iam votar para Quixadá e nós conversamos com o Mauro, o Mauro conversou com os vereadores e eles mudaram o voto, porque eles tinham atenção ao Mauro, mudaram o voto para Quixadá Mubim e nós ganhamos lá em Madalena, a representação para Quixadá Mubim. Lá em Solonópolis, nós estávamos perdendo por um voto e meu amigo César Baixos, que hoje está lá em Itapajé, o César e o doutor Romulo, o vereador tal, a esposa dele, ama o senhor, o senhor fez tudo por ela, ela ama o senhor, deu um telefonema para ela, eu dei, eu digo, olha, o que é que a senhora faz? Mude o voto do seu esposo que é vereador. Não tem conversa, você está lá no Iguatu, eu vou lá e foi e mudou o voto do esposo dela e ele votou por Quixadá Mubim e nós ganhamos por um voto. Então, essa história, essas mudanças, foi através, então nós conseguimos a grande vitória que foi esse hospital regional do Sertão Central para Quixadá Mubim. que isso é uma obra grandiosa, é uma obra que hoje você tem mais de 1.600 pessoas trabalhando lá, fazendo coisas que antes você mandava para Fortaleza. Ainda falta? Ainda falta muita coisa, principalmente no nosso hospital ainda, que nós, juntando as forças, vamos conseguir esse benefício. então, o meu partido é o povo de Quixadá Mubim, é o povo da nossa região. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Guimarães Rosa disse que o Sertão é o mundo e que o Sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o Sertão, para mim, é uma inspiração e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é Sertão. No Carnaval, tem os foliões e tem os foliões. Se você é um folião, aproveite esse clombo de respeito. Assine 200 e leve 600 mega mais Globoplay por R$ 99,90. Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Informação Música Música e participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar SM Publicidade O seu estúdio de áudio e vídeo Fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação Vídeos para YouTube e redes sociais Campanhas para TV Videoclipes Vídeos institucionais Documentários Cobertura de eventos Produção de programas Vinhetas Esports Composição e gravação de músicas e jingles Seja SM Fique com a SM Música Música Perfeito, doutor Romulo Sempre que eu vou Buscar, formular uma pergunta Para um convidado que vem aqui Principalmente para o doutor Deixeira Mubim Eu tenho sempre Dois hábitos Eu venho de Madalena Para cá Eu desço Para esperar O transporte Para ir embora Eu converso com O pessoal que está ali na rua Eu só tenho dois assuntos Para puxar Com o pessoal Antigamente Para estar chovendo Era para falar de chuva Como não está chovendo Ultimamente É para falar de quentura Vai estar muito quente E política Eu acho que Política, o futebol E a temperatura São as três formas De você puxar assuntos Porque você não conhece E sempre dá certo E ultimamente Eu tenho puxado Muitos assuntos Com as pessoas Sempre que vêm para cá Rodoviária Praça Alguns colegas advogados Que tem aqui Nós conversamos muito E Sempre que eu falava Nas eleições Que tiramos Esse ano Sentia Uma Não vou dizer Rejeição Que é uma palavra forte Mas um distanciamento Das pessoas Do Cirilo E elas diziam Sempre Eu ia discutir Sobre a questão Porque Hoje Xerambi tem cinco Polos políticos Tem Cirilo Tem os Coelhos Tem os eleitores Fiel do Edmilson Dos grupos Que formulavam Edmilson E agora a gente tem O Eugênio E o Paulo Ferreira Então a gente tem Esses cinco polos Mas nas conversas A coisa que eu mais ouvi Foi o que? A questão do distanciamento Popular Que o prefeito Ele não É mais difícil Você ver na rua E é claro Tipo assim A gente entende As atividades Administrativas E às vezes Torna Aquilo mais distante Mas como o senhor Falou bem Que sempre Após a eleição Sempre estava no hospital E sempre vi A população Que tiramos E falar A respeito De sua pessoa Quando está presente Se o senhor Está sempre presente Ser mais acessível E essa questão De acessibilidade É uma questão Política Que mexe muito Com o emocional Das pessoas Essa sua aproximação Com o grupo Do Cirilo Tem mostrado A população Pelo menos Ao que eu escuto O diagnóstico Que é o que eu faço A respeito Dessa aproximação Que é uma forma De se manter Mais presente Porque de fato O senhor é mais presente Fisicamente Com o povo O senhor Aquilo que eu sempre escuto O voto não se transfere O voto é a coisa Mais difícil de se transferir Você faz o apoio Você faz a campanha Mas o voto Ele é algo Que para a sua transmissão É muito complicado Eu venho fazendo estudo Nas eleições Em que o senhor participou A quantidade de votos Que o senhor tirava Era gigantesca E sempre Trazia Trazia as eleições Muito acaloradas Essa sua aproximação Hoje os três Estando No mesmo polo Com Cirilo Edmilson Romulo Coelho O que é Que O que é que Essa mensagem Essa união Para além daquilo Que o senhor falou Quer dizer De fato Ao povo De Kixeramubim Porque Sendo muito sincero Com o senhor Pelo que eu conversava Com as pessoas Pelo menos aqui na sede Claro que é algo Muito superficial A coisa Que em Kixeramubim Não estava tão boa Para o grupo político Que atualmente Está no poder E essa aproximação Fortalece muito De fato O atual grupo político E que mensagem Essa aproximação traz? Olha Não é porque Nós Fizemos Essa aproximação Essa trégua Essa reconciliação Que também A gente vai Dizer que É tudo As mil maravilhas Tudo está Ok Nós temos muitos problemas Temos problemas Temos problemas Por exemplo No nosso hospital Pontes Neto Eu Trabalho Naquele hospital Um hospital Que tem uma história Muito grande O hospital Realmente Há dez anos Mais ou menos Dez anos Foi feito Centro cirúrgico O centro cirúrgico Não passou Por mais Nenhuma Nenhuma Reforma Nenhuma avanço E Estava Se sucateando Então o hospital Para mim Onde é O meu segundo Lá Vamos dizer assim Às vezes Eu digo Eu moro mais No hospital Do que na minha Na minha casa Mas O hospital Era uma questão Grave A questão do hospital Regional Doutor Pontes Neto E nós Nós Há muito tempo A gente vem batalhando Para que Não deixemos cair Aquela questão Do hospital Regional E fizemos Uma reunião Antes Mesmo Dessa 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 Adesão Ao Cirilo Fizemos Uma reunião Com o prefeito Lá No hospital Lá No centro Cirúrgico Na sala Fomos Muito Claros Com ele Das Necessidades Que Aquele hospital Precisa O foco Da cirurgia Você bota Num canto Ele roda Para o outro Bota o esparadrão Para pregar O foco Não ilumina Bem Eu dizia assim Rapaz A pinça Não pega A tesoura Não corta E o porta agulha Solta A agulha Eu fazia Sempre essas críticas Porque O nosso material Cirúrgico Estava Se deteriorando E a gente Precisa Renovar Isso E muitas Vezes Muitas Vezes Eu acho Que às vezes É até Falta De cobrança De cobrança Muitas pessoas Às vezes Ficam Com receio São funcionários Ou então São pessoas Em empregos Temporários E às vezes Tem receio De De contestar A autoridade Maior Que é o prefeito De falar A verdade Para o prefeito E nós fizemos isso Eu E mais outros Colegas médicos Doutor Guilhermino Doutor Carlos Doutor Jonatas Nos reunimos Em uma salazinha Pequena E colocamos isso Para o Prefeito Cirilo E eu não tinha ainda Ainda era muito tempo atrás E ele Tomou conhecimento Deste problema Fez a licitação Fez a licitação A licitação A licitação Já aconteceu Já tem as empresas Vencedoras Porque são várias Porque Praticamente É um novo Centro cirúrgico Do foco Do Esterilizador Roupas Material Cirúrgico Tudo Foi feita a licitação Por quê? Porque nós cobramos Houve uma cobrança Mostramos Naquele local De trabalho Que havia Essa necessidade E ele Como gestor Fez já O seu Cumpriu A sua Obrigação E esse Matéria Já foi licitado Falta apenas As empresas Foram várias Empresas Entregarem Esse material E isso acontece Em Em Outras áreas Quer dizer Se a gente Não cobrar Se a gente Não Nós não estamos Para Bajular Nós não estamos Ali para bajular Para dizer que está Tudo legal Não Nós vamos Estar ali Juntos Para mostrar Que Xaramubim Ainda precisa De muita coisa Tem uma estrada Do São Miguel Lá para Lagoa Cercada E para o Riacho Verde Que o Guimarães Se comprometeu Conosco E se comprometeu Com o vereador Luciano Daquela região Que essa estrada Iria sair Que o governador Ele iria batalhar Por essa estrada Tem a estrada Tem a estrada do Belém Que a Sop Né Do governo Do estado Já mandou fazer O estudo Né Que é Que Xaramubim A Ubanabuiu Passando próximo Ao Belém Tem a estrada Que vai para Boa Viagem Que é uma estrada Que a gente Precisa É brigar Também Solicitar Ao governo Do estado Tem um trecho Que na época Que o governador Cid Estava no governo Ele licitou Para você ter ideia Fez a licitação Da estrada Dos algodões Até a canafista A empresa ganhou Ela colocou Um preço Lá embaixo Ganhou Mas não fez a obra Porque ele não compensava Pelo preço Que ela ganhou Né E deixou de fora A empresa Que já tinha feito A estrada até Madalena Para você ter E a estrada Foi licitada E a empresa A outra empresa Ganhou Mas não fez Então nós vamos agora Olha Já tem essa estrada Já está o projeto Já foi licitado Então nós temos É que cobrar Vamos conseguir As cobranças E resolver tudo Mas a gente tem que cobrar E tinha um amigo meu Que disse assim Rapaz eu vou te atender Porque tu toda a vida Fica cobrando Fica cobrando Que a gente tem que atender O governador Cid Ele me chamava Doutor Estrada Sabe por quê? Porque eu cobrava A estrada da Madalena Ele disse Vamos eu vou te chamar Doutor Estrada Porque tu só quer saber Dessa estrada Da Madalena Para que cheira mubi Isso aí é uma estrada Né Tu não tem vergonha De cobrar Se está Se na educação Nós temos Problemas dos professores Temporários Que saíram No final do ano Né Que deve ter tido As suas Seus problemas Nós temos que Resolver Procurar Junto da administração Resolver isso E outros problemas mais Né Que nós temos Na nossa cidade Então Nós vamos Com essa Adesão Nós vamos procurar Ajudar Da melhor forma Nós não vamos Bajular Nós não vamos Ser uma pessoa Que vai apenas Dizer sim Nós vamos também Fazer com que A administração Cumpra Né O papel que ela Tem que cumprir Que é Dar atenção A sua População Eu como estou Sempre na Moro Há tantos anos Na mesma rua Na mesma casa O mesmo telefone O mesmo local De trabalho Quem Perguntou O que o doutor Romora sabe Né Nunca me escondi De ninguém Nem me escondo Digo sim Quando posso Digo não Quando não posso Né Isso sempre foi A minha Minha característica Às vezes as pessoas Dizem por isso Tu nunca ganhou a eleição Porque às vezes Tu é muito sincero Mas não Isso aquilo Aquilo me faz bem Me faz bem Se der Daquela forma Né Faz talvez Muito melhor Do que a gente Ter a consciência Pesada De ter usado Outros meios Que fossem Meios ilícitos Né Doutor Romo Me diga uma coisa Acredito que a população De Kixeramubim Isso pelo Novamente A questão de Diagnóstico De pesquisa Na última eleição Que o doutor disputou Em 2012 O doutor tirou Cerca de 19 mil Votos Quase 20 mil Votos Na última Pleita eleitoral 2020 A gente teve A efetiva participação E tive Entrevistando pessoas Que participaram Daquela campanha Da época De Doutor Pedro No qual Houve muita união E muita participação Do grupo político Embora a gente Tivesse ali Um cenário De polarização Política Que também É Kixeramubim Doutor Romulo Doutor Romulo São pessoas São pessoas Eu vejo E agora E agora foi candidato Com 70 e tantos anos 78 anos Se eu não me engano Com experiência Grande O Lula O Lula não poderia Ser candidato Porque participou De outras eleições Porque está velho Porque o povo Precisa de renovação Não Ele ganhou Porque ele tinha Essa experiência Que esse trabalho Então é conhecimento Do povo E o Cirilo Ele tem Ele sabe disso também Que ele participa De eleição Ele tem Suas pesquisas Que eu acredito Que hoje Todos nós Fazemos pesquisa Eu fiz pesquisa Em todas as minhas Campanhas Eu vi as dificuldades Que eu tinha Às vezes sabia Que naquela campanha Eu não iria ter sucesso Mas nunca Desanimava ninguém Né Sempre Fazia tudo possível Para a gente Chegar Adiante Então ele deve ter Sua pesquisa Deve ter Dentro das suas Pesquisas O que é que o povo Está achando Da administração O que é que o povo Está achando Do seu governo Onde é que tem As falhas Onde é que tem Os problemas Em Kixaramubim Ele tem Essa pesquisa Ele deve ter feito E ele tem Essa pesquisa Ele sabe Ele sabe disso E deve saber Também a opinião Do povo de Kixaramubim A respeito Dessa União Doutor Romulo E Cirilo Ele deve saber Se essa união Foi Salutar ou não Né Para o grupo Aqui Em Kixaramubim Mais uma super produção Para você matar a saudade Na telinha da Sertão TV Darren Steffens É um jovem executivo De uma agência publicitária Que Quando sai em lua de mel Com sua esposa Samantha Steffens Descobre seu segredo Ela é uma feiticeira Com poderes mágicos A feiticeira Uma série de sucesso Que conquistou o mundo Agora disponível Para você No canal 180 Da Brisa Net HDTV Sábado Às 14h30 Sertão É um lugar De gente Com um ser Tão Tão maior Porque É gente Pequena É gente Simples É gente humilde De coração Grande Tenente A Deus Confiante Na sua divina providência Basta pensar Na espera Todo ano De um bom inverno Este É o nosso Sertão Ai eu estou amando Essa música Nossa Eles estão Até mostram Que eles falavam mal Eles na hora do show A gente aceita A gente aceita Eles dançam Eu não entendo nada Mas nossa Eles estão amando Joga pra lua Eu estou assim Super feliz Que foi a minha grande aposta E deu super certo Então Estou super feliz Meu filho abre o oi Cuida Chega junto Com a Unimed De Ceará Esse é o Portugal E você Vai ficar parada Ou vai fechar Com o melhor plano de saúde Para quem mora no interior Com a Unimed De Ceará O plano de empresa Vale a partir de uma vida E se você é microempreendedor individual O famoso MEI Também está valendo É facinho Facinho Procure um representante De vendas Aí na sua região E conheça os valores Diferenciados Unimed De Ceará Cuidar de você Esse é o plano Cuidar Já parou pra pensar Quanto significado Tem dentro Dessa palavra Cuidar É estender a mão Quando alguém mais precisa É entender cada dor E atender a quem espera Cuidar É usar toda a nossa energia Para avançar Na direção do futuro Cuidar É educar É transmitir conhecimento E ao mesmo tempo Esperança É gerar oportunidades Que impulsionam mais do que a economia Impulsionam sonhos É proteger E encarar esse desafio Para o governo do Ceará Cuidar É mais do que uma simples palavra É um compromisso Com o trabalho Com o desenvolvimento Com você O governo do Ceará Reforça este compromisso De trabalhar todos os dias Para fazer o Estado avançar E cuidar cada vez melhor De cada cearense Governo do Estado Cuidar das pessoas Avançar o Ceará Dentro dessa perspectiva O senhor fez Essa analogia Quanto o Lula Na eleição de 2022 Eu estava usando o Instagram Fiz ali alguns vídeos E eu disse Não existe ninguém Mais experiente Na política do Brasil Do que o Lula Porque o Lula Participou de todas as eleições Inclusive das eleições Ele perdeu quatro Então Não há ninguém Mais experiente Na campanha política Em cenário nacional Do que o Lula Da mesma forma Que não há pessoas Convenhamos Não há pessoas Mais experientes Na política Do que o Xerambi Nas últimas décadas Do que o Cirilo E do que o Dr. Rom E nessa perspectiva Quais são as chances Acredito que foi Em 1996 O qual o senhor Foi vice-prefeito Do governo do Cirilo Quais as chances Desse cenário Se repetir De Cirilo Pimenta E Rom Coelho vice Nas eleições Deste ano Acontecer Olha Em 1996 Nós fizemos Uma eleição Tranquila Houve a União Se eu não me engano Naquela eleição Nós tiramos 21 mil votos Se eu não me engano E o adversário Que era o Dr. Bolivar Tirou 5 mil votos Então foi uma diferença Muito grande Porque o povo Assim decidiu Embora o Dr. Bolivar Um médico Excelente Nunca Nunca deixei de ligar Para o Dr. Bolivar Que ele não me atendesse Antes e depois Das eleições Dr. Bolivar Tem uma pessoa No IJF Precisa do senhor Ele atendia Por quê? Porque ele pensava No povo No povo de Kixaramubim Nos conterrâneos dele Não ficou também Magoado Porque perdeu A eleição Não Ele reconheceu Que era uma dupla Que era uma dupla Que naquele momento Estava levando Ao povo de Kixaramubim Uma fortaleza De votos Assim chamado E nessas próximas Essas próximas eleições Eu quero participar Como eleitor Quero participar Como eleitor Quero dar Todo o meu esforço Tenho certeza Que Deus me dá A saúde Que eu tenho A coragem Que eu tenho A disposição Que eu tenho Lógico Que eu não vou mais Subir aqueles altos Lá da Forquilha Subir e descer Aqueles altos Que eu acho Que ali era um tempo Que eu era mais atleta Um pouquinho Mas se o alto Não for muito alto For baixo O morro for baixo Eu ainda vou Subir e visitar Muitas comunidades Tenho muita disposição Gosto De visitar Meus amigos As vezes as pessoas Dizem Ah doutor O senhor só vem aqui Quando está precisando Na política Eu digo É Você só vai no meu consultório Quando você está precisando De mim também Então é isso que acontece Ele precisa do médico Ele vai Eu também estou precisando De você Que é o eleitor Que eu voto Eu venho aqui É da mesma forma Mas isso Fora parte Essa analogia Essa brincadeira A gente respeita Muito Essa questão Do eleitor Nunca Eu cheguei Para um eleitor E atendi mal Eu acho que Na política Teve Histórias Interessantíssimas Na política A gente não Um dia Talvez Queira contar De fatos Que aconteceram Durante a política Interessante demais Em comícios Em viagens E algumas coisas Coisas Interessantes E muitas coisas Engraçadas Também Então a gente Vai participar Dessa próxima campanha Vamos Andar na casa Dos eleitores Vamos Nos dedicar Com afinco Independente De quem seja O vice Do Cirilo Pronto Perfeito Doutor Uma coisa Que eu Ouço Muito Inclusive Eu entrevistei Alguns vereadores Do município De Kixiramubim E Sentiu um ar De Descontentamento Por parte Da população Com algumas posturas Adotadas na Câmara Municipal De Kixiramubim Desde questões Propriamente ditas Éticas De comportamento O comportamento Que as pessoas Esperaram De um Líder político Que foi escolhido Para lá Como também De omissões Hoje em dia Se Você tiver Um aparelho Celular Você não precisa De mais Muita coisa Para eleger Um aventureiro político Muitas vezes Inexperiente Até irresponsável Porque muitas Das vezes As pessoas Vão por aquilo Que elas gostam De ouvir Nós temos Inúmeros Deputados Inclusive Na Câmara Federal Que foram eleitos Através de uma onda De redes sociais E são Completos Incompetentes E que mal apresentam Um projeto de lei Isso é Uma realidade Dos dias de hoje E isso pode Se renovar Isso pode acontecer Não exime De que aconteça Em eleições municipais Principalmente Em cidades Tão efetivas Como é o município De Kixerambim Que é a maior Economia Do sertão central E queria Queria dar sua experiência O senhor me desse Pelo seu olhar Como o senhor Enxerga a conjuntura Política de Kixerambim Atual Se é preocupante Ou se é otimista Olha Dizem Que o povo Não sabe votar Principalmente O povo do Nordeste Não sabe votar Mas se a gente Olhar na história Do Brasil Você vê o Rio de Janeiro Você vê o Rio de Janeiro Que votou em pessoas Que Era apenas uma mídia A mídia fez E o povo do Rio de Janeiro Uma das maiores cidades do país Votou E elegeu Você vê o Tiririca O deputado mais votado Em São Paulo São Paulo O grande Estado Brasileiro Né Então A eleição é isso A democracia é isso É o povo que escolheu Se você conseguir Conquistar o eleitor Mesmo você não tendo As qualidades Vamos dizer assim Mas você Conseguiu Você passou sua mensagem Você deu sua mensagem Para o eleitor Né E a Câmara A Câmara é o povo Ali Tem o trabalhador Tem o professor Tem a professora Né Tem o empresário Com o pensamento Do Senhor humano Agora O que nós devemos ter na Câmara É o respeito É o respeito Para Aquele local Que ali Nós temos Nós temos apenas Dezessete pessoas Que estão representando Oitenta e um mil Habitantes De Kixarambubi Então ele está ali Então ele está ali Representando Uma grande população Então ele não pode Falar Apenas Por ele Ele está falando Por uma População Então no momento Que ele Agride o seu colega Né Ele não está agredindo Aquele colega Ele está agredindo Na Câmara A representação Do povo Então o vereador Ele tem Que ter Essa Postura De respeito É como eu digo São as ideias Que ele vai Discutir Não adianta Chamar Fulano disso Daquilo outro Tal, tal Ele está desrespeitando Uma pessoa Que foi eleita Pelo povo E são poucos Vereador É importantíssimo Para uma cidade As pessoas Têm que venerar Têm que adorar Têm que respeitar O seu vereador Porque não é fácil São só Dezessete pessoas Que estão representando Oitenta e um Mil pessoas Então A população Tem que adorar O seu vereador Tem que respeitar Tem que cobrar Não é só dizer Ah, aquele vereador Só vem no tempo Da eleição Só isso Mas é porque Também ele precisa Ver O papel do vereador Que é Legislar E cobrar Da administração A ordem Pública Certo? Então esse é o papel Do vereador Certo? Tem aquela parte Que a gente chama Que o vereador É muito Vamos dizer Ah, vai Para o hospital Vai não sei Para onde Vai para o médico Compra o remédio Faz isso Isso aí Ele faz Mesmo pela vontade De tê-lo Mas ele não O papel dele Não é só Só isso No momento No momento No momento que A conjuntura Daquela cidade Dá todas as condições Para o povo Ter o seu remédio Ter a sua consulta O seu exame A sua cirurgia Não precisa Não precisa estar atrás Do vereador Para marcar uma cirurgia Para fazer o exame Por quê? Porque Ela já vai receber Do município As obrigações Que o município Tem para fazer Então é que eu Acho que nós Temos que ter Um grande Respeito Pela figura Do vereador Que ele realmente É a voz do povo E o povo também Tem que respeitar Muito Esse vereador Porque ele está ali Pelo voto deles E são poucos Vereadores Muito pouco Então Para você ver O tamanho Da representação Do vereador Então escolha bem O vereador Escolha aquele vereador Que você vê Na sua comunidade Aquele vereador Que você conhece Que você tem Toda a confiança Que sabe Que ele vai estar ali Na Câmara Municipal Levando As suas Reivindicações Levando as reivindicações Da população De Kixaramuvi Doutor Romulo Quero lhe dizer Que este momento Que nós tivemos Aqui no Ceará Em Pauta Foi um momento Muito rico Eu acho que Há entrevistas Que a gente Aprende mais Do que propriamente Conduz E essa entrevista Foi uma delas Este ano De 2024 É um ano De campanha eleitoral É um ano Que demanda Muita reflexão Que demanda Muito discernimento No qual As pessoas Acredito você Meu telespectador Fica ali Naquele lapso emocional As pessoas Ficam mais Na flor da pele As pessoas Passam A buscar Entender mais As pessoas E às vezes Nem tanto assim Campanha política É um espaço Muito complexo Mas também É um momento Muito gostoso Eu acredito Que é quando A gente Se torna Mais próximos Ao passo Que a gente Também está Mais distante É quando A gente Põe em prática Aquilo que é A essência Mais clara Do Brasil A nossa democracia Aquilo que a gente Tem De mais importante Aquilo que Nós ouvimos Muito falar Pode não ser O sistema Mais perfeito Mas é o melhor Sistema Que existe Para que as pessoas Possam participar E conseguir ter O mínimo Que é justiça Social E também Dignidade Então Quero dizer Que foi um prazer Enorme De receber aqui No Ceará em Pauta Acho que Este programa Não só para mim Mas como Para o meu Telespectador Para o meu ouvinte Foi um programa Grandioso Foi um prazer imenso Lhe receber Lhe conhecer E deixa aqui O espaço aberto Para que o senhor Faça suas considerações Finais Eu quero Agradecer a você A esta emissora E Desculpe se eu falei Muito Mas é Uma coisa Que apaixona Que apaixona a gente E campanha política Tem um fato Numa campanha Que em outra Conversa Nós vamos Nós vamos mostrar Como as campanhas Envolvem As pessoas Como as campanhas Faz com que Os espíritos Libertem as pessoas Às vezes até Do seu Da sua consciência E façam ações Que ela mesmo Dizer Como é que eu fiz isso Eu não sou essa pessoa Para fazer isso E terminei Fazendo dessa forma Então Nas campanhas Eu espero que Que o senhor Amobini Mostre mais uma vez O respeito Durante a campanha Eleitoral Que a gente tenha Aquele O vencedor Das eleições Que procure Atender As reivindicações Do povo De Kisharamubim E eu Na minha Na minha voz Como eu falei Irei Procurar Construir Juntos Com O nosso As pessoas Que querem bem A nós Que querem bem A Kisharamubim Para escolher O nosso Prefeito Que seja Ele Durante os Quatro anos Que irá governar O município Que Kisharamubim Continue Esse desenvolvimento Embora Nós tenhamos Ainda Grandes Dificuldades Mas isso Nós vamos ter Já um futuro Muito próximo Por exemplo A transnordestina Com o porto seco Aqui Que vai ser Uma coisa Que vai gerar Empregos E isso Outra fábrica Que está chegando aqui Então tudo isso Vai dando Motivação Para a gente Viver E trabalhar Aqui no nosso município Muito obrigado A você Obrigado ao Luciano Que está aqui Ali nos Escutando Atentamente E Para dizer A todo O povo querido Do Kisharamubim Que nós Sempre respeitaremos A vontade Do povo Do Kisharamubim O meu partido É O povo De Kisharamubim Então vamos Com prazer imenso Muito obrigado Obrigado Será em pauta Um abraço especial A você Queria aqui Destacar Um abraço Tiz aqui Que me acompanha Sempre lá em São Paulo Tiz assim Seu Eurinaldo Vieira Que sempre está nos escutando Todo o Nordeste Que me acompanha Aqui pelo canal 180 Onde vai Também as ondas Da M840 Campo Maior Município de Mombasa Município de Senador Pompeu Onde nós temos Uma grande audiência Aquele abraço especial Do seu amigo E eu aguardo você Na próxima semana Com mais uma edição Do programa Ceará em Pauta Tchau, tchau E até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON